Essa barreira aqui, eu vou dizer uma coisa, se fosse um açude, isso ia ficar um açude muito bonito aqui no Rio, amor. Um açude? Não, aqui não tem açude, mas vai ficar embrejado. Aqui não tem riacho, não. A água que vem está ali, embrejado, está aqui. Agora, eu sei que o rapaz no dia do fazer, aí juntou água aqui dentro, em janeiro. E quem já filmou para isso, no meio de janeiro, aí foi isso que atrapalhou, assim, não tinha tirado isso aqui todinho, esse outro fez, tirado e tem mais espaço. Mais dentro, mais. Agora, no fim do ano, isso é só limpar. Isso aqui é uma máquina no fim do ano fazendo, é um buraco d'água, tem água para o ano todinho. Agora, assim. Pois é, tem que aproveitar como pode as águas, porque é muito difícil, né? Não é todo ano que tem um inverno abençoado, igual a esse ano, não. Esse ano foi abençoado. É tanto que até agora, no mês de junho, chovendo. Mas, como Deus não há, né? Ele pode todas as coisas, pode mudar o tempo, como ele diz, como ele diz na palavra dele, que quando os humanos quisessem mudar, não saber mais o que é ele, ele mudaria os tempos, mudaria a posição do tempo. Então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.